Música Música Açaí onde saíram, lança de cano de bem, dái A CIDADE NO BRASIL 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 Mas ele não tem que fazer isso. Não tem que entender a minha cabeça. Não tem que entender. Então, você deve botar de um ponto de um ponto de um ponto. Você deve fazer um ponto de um ponto seguinte. Mas você deve botar de um ponto 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 de um ponto. Todos os dois. Ele está fazendo o que está fazendo a pistola, não é? Vá aqui, João, já o que está fazendo a pistola. Não é? Não é? Não é? Não é? Não! Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 o 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